Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui com o iPhone 12, quero mostrar como você tirar um print no aparelho, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, bem simples, para tirar um print basta você dar um clique ao mesmo tempo no botão volume mais e no botão de ligar o aparelho. Você dá um clique nos dois ao mesmo tempo que ele tira um print, vamos lá. Tem um clique, ele tira um print daqui, eu vou clicar nesse print e aqui pessoal, quando eu clico ele me dá algumas opções, se eu deixasse ali e não tocasse nele já vai ser na minha galeria, certo? Aqui eu consigo estar cortando ele, caso eu queira até enviar para alguma pessoa, eu consigo estar cortando esse print, alguma coisa, algum detalhe, eu consigo fazer um risco, consigo colocar as cores aqui que eu quiser. Eu consigo fazer uma marcação, marcar alguma coisa, consigo pintar ou voltar, também consigo compartilhar, clicando aqui, posso compartilhar no WhatsApp, no Facebook, enfim, em outros aplicativos, como também consigo excluir, certo? E é isso galera, ou você pode clicar em ok, aí você salva na sua fototeca, beleza? Clicou aqui, ele salvou o print, então eu vindo aqui na minha biblioteca, eu vindo aqui em fototeca, eu consigo estar aqui, meu print, beleza? E é assim que você tira o print, volume mais, volume e botão de ligar o aparelho, dá um clique nos dois ao mesmo tempo, ele tira um print. É isso, é o vídeo de hoje, até a próxima pessoal, tchau, tchau!